Boa tarde turminha, e aí beleza? Vamos iniciar nossa aula de hoje na página 40, tá? Abriu aí na página 40 Na última aula eu passei a atividade aí da página 39 e página 40, foram essas questões pra casa E alguns alunos me mandaram fotos de duas questões aí, as que mais me mandaram Que não entenderam, não conseguiram fazer, que é 49 e é 50, certo? Então eu vou corrigir essas duas questões aqui, antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje Olha aqui galera, ó, questão 49, letra A Pede pra calcular as expressões abaixo, né? Tá aqui a expressão Aí ele disse que o valor de x é menos 1 E o valor de y é 1 positivo, né? O que eu vou fazer com esses valores? Tá aqui a expressão e tá aqui o valor de cada variável, né? x e y são variáveis, eu tenho duas variáveis aqui nessa expressão Aí ele deu o valor de cada variável Então, quando ele dá o valor das variáveis, o que eu tenho que fazer com esses valores? Substituir na expressão, certo? Onde tem x, eu coloco menos 1 Onde tem y, eu coloco 1 positivo Beleza? Faça isso e vai dar tudo certo Então vai ficar assim, ó x ao quadrado, x ao quadrado, y ao cubo Vai ficar, x ao quadrado Vai ficar o quê? Menos 1, que é x Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado Beleza? Então bora lá Coloco menos 1 aqui entre parênteses Eleva ao quadrado Coloquei menos 1 lugar de x Vezes, ó Quando as letras, eu falei pra vocês Quando as letras vêm juntas assim, ó Esse sinal que tá aqui entre elas é uma multiplicação Então, menos 1 elevado ao quadrado Vezes, quem é y? 1 1 elevado ao cubo Tá, gente? Precisa colocar parênteses? Não Mas é bom colocar Só pra deixar claro que aqui o sinal é positivo Porque aqui você vai ter que fazer o jogo de sinal Menos por mais Repete esse menos aqui, ó Da expressão, repete ele E agora eu substituo nesse Então eu tenho x elevado ao cubo Então vai ficar menos 1 Que é o valor de x Vai ficar Entre parênteses, tá? Pra não juntar os sinais aqui Vai ficar menos 1 Elevado ao cubo Vezes aqui, ó Da expressão Y Que é 1 Então Coloca aqui mais 1 Só pra destacar Elevado ao quadrado Certo? Feito isso Feito isso É só resolver Ok? Então vamos lá Gente, ó Eu falei pra vocês que você ia ter que fazer o jogo de sinal aqui Mas não, tá? Perdão Esse 3 aqui não é dentro do parênteses É fora do parênteses Certo? Então nesse caso aqui Não precisa fazer o jogo de sinal Porque aqui é uma potência Nós temos uma base Que está entre parênteses Elevado ao expoente 2 Expoente par A gente viu Nas aulas anteriores Que quando a base é negativa E o expoente é par O resultado sempre será o quê? Positivo Certo? Então resolve essa potência aqui Primeiro Antes de multiplicar Vai ficar o quê? Menos 1 Elevado ao quadrado É mais 1 Certo? Porque tu vai pegar menos 1 E multiplicar por menos 1 Tu vai fazer o jogo de sinal Menos por menos Vai dar mais Vai multiplicar 1 vezes 1 Vai dar 1 Certo? Então menos 1 elevado ao quadrado 1 positivo Repete o sinalzinho de vezes aqui E aqui eu tenho mais 1 Eu tenho 1 positivo Elevado ao cubo Gente, se a base É positiva O expoente é ímpar O sinal Da base vai ser O que está aqui dentro do parênteses Se é mais Vai continuar sendo mais Então vezes 1 Na verdade nem precisa aparecer sinal de mais Estou colocando só para vocês entenderem Vou colocar aqui o sinalzinho de mais Ok? Menos Agora é o seguinte Base negativa Elevado ao expoente ímpar A base permanece negativa Quando o expoente é ímpar A base permanece com o sinal da base Então vai ficar menos Menos 1 Vezes Base positiva Expoente O número vai continuar positivo Ou seja, vai continuar mais 1 Certo? Pronto Feito isso É só resolver agora Beleza? Eu tenho mais 1 Vezes mais 1 Aqui eu posso fazer o jogo de sinal Lá no primeiro caso Eu não poderia fazer o jogo de sinal Porque primeiro eu tenho que resolver a potência Para depois multiplicar Para depois fazer o jogo de sinal e multiplicar Certo? Então vamos fazer o jogo de sinal aqui Mais por mais É mais 1 vezes 1 É 1 Então vai ficar mais 1 Repete esse menos aqui E faz o jogo de sinal aqui Menos Por mais Né? Aqui é uma expressão numérica Certo? Certo Eu tenho uma multiplicação aqui Eu tenho uma multiplicação aqui E eu tenho uma subtração no meio Quem que eu resolvo primeiro? As multiplicações Então Mais 1 Vezes mais 1 Mais 1 Repete esse menos aqui Porque ele não é prioridade E faz o jogo de sinal aqui Menos por mais Menos Coloca o parênteses para separar E multiplica 1 vezes 1 Que é 1 Ok? Certo Agora eu tenho mais 1 Eu vou repetir ele Vou repetir mais 1 E eu vou fazer Esse jogo de sinal aqui Olha Vou fazer o jogo de sinal Menos por menos Mais 1 Certo? Menos por menos Não é mais? Então ficou mais 1 Mais 1 Quanto é que é mais 1? Mais 1 Sinais iguais O que eu faço aqui? Conserva o sinal Quando eles são iguais E soma A parte numérica 1 mais 1 2 Então eu tenho o que? 2 Positivos Ok? Continuando Vamos para a letra B Da 49 Que dá a expressão aqui P elevado a 4 Dividido por Q Elevado ao quadrado Menos P elevado ao cubo Dividido por Q A gente sabe Que quando esse Q Quando essa variável Não apresenta expoente A gente sabe que esse expoente É 1 Certo? Mais 1 Tal que P seja menos 4 E Q Seja 2 Positivos Então vou fazer a mesma coisa Deu o valor das variáveis Então vou substituir Onde tem P Eu coloco menos 4 Onde tem Q Eu coloco 2 Vamos fazer isso Então aqui P elevado a 4 Vai ficar menos 4 Entre parênteses Menos 4 elevado a 4 Dividido Por Q elevado ao quadrado Quem aqui? É 2 Então vai ficar 2 Vou colocar o mais 2 aqui Mais 2 Quando o número não vem com sinal Esse sinal é mais Então vai ficar mais 2 elevado ao quadrado Menos P elevado ao cubo Quem é P? Menos 4 Então coloco um parênteses aqui Porque o sinal é negativo E os sinais não podem juntar Elevado ao cubo Dividido Por Q Quem aqui? 2 2 elevado a 1 Vou colocar 1 aqui Mais 1 Pronto Substitui Agora eu vou resolver Certo? Eu tenho uma divisão Eu tenho uma subtração Uma divisão E uma adição Gente A prioridade É das divisões Ok? Só que primeiro Antes de dividir Eu tenho que resolver A potência As potências Na verdade Certo? Então vamos lá Eu tenho menos 4 Elevado a 4 Certo? Base negativa Expoente par O resultado Sempre será Positivo Então coloco Mais aqui Porque eu já sei Que o resultado Vai ser positivo E resolve 4 elevado a 4 A potência Quanto é que é 4 elevado a 4 A potência? Não sabe? Faz aqui Faz a continha É 4 Vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 É o 4 Multiplicado por ele 4 vezes Certo? 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 64 vezes 4 Gente Vai dar 4 vezes 60 240 4 vezes 4 16 240 Mais 16 256 Certo? Então vai ser Mais 256 Repete o sinal de divisão Aqui Dividido Base positiva Expoente par Eu sei que o resultado Vai ser positivo Tá? 2 elevado ao quadrado Gente É 2 vezes 2 Que é 4 Ok? Professor Eu posso fazer Esse jogo de sinal Aqui Menos por menos? Não Esse menos aqui É o que está separando As divisões Então ele vai repetir Eu vou resolver primeiro É essa potência Menos 4 Elevado ao cubo Certo? Gente Eu tenho uma base negativa Eu tenho um expoente impar O que acontece? A base vai continuar com o sinal da base Porque o expoente é impar Se o sinal da base é negativo Vai continuar negativo Agora resolve 4 elevado ao cubo Que é 4 vezes 4 Vezes 4 Certo? 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 Então vai ficar Menos 64 No lugar aqui do 4 elevado ao cubo Dividido Repete esse sinalzinho 2 elevado a 1 Gente É 2 Mais 1 Deixa eu colocar uma linha aqui Para separar Certo? O que eu vou fazer agora? Ó Resolvi todas as potenciações Agora Eu vou utilizar as operações Eu vou dividir esse por esse Vou dividir esse por esse A prioridade não é das divisões Então resolve primeiro as divisões Vai ficar 256 Dividido para 4 Só que antes de dividir Eu tenho que fazer o jogo de sinal Mais Por mais É sempre mais Sinais iguais O resultado sempre é positivo 256 Dividido para 4 Vai dar o que? 64 Então eu coloco aqui Mais 64 Menos Esse menos aqui da expressão Permanece Aqui E aí eu vou dividir Menos 64 Por 2 Gente Qual é o sinal desse 2 aqui? Não tem sinal Então ele é mais Certo? Se não tem sinal Ele é mais Então vai ficar Menos 64 Dividido por mais 2 Primeiro eu faço o jogo de sinal Menos Por mais Quanto é menos por mais? É menos Sinais diferentes O resultado sempre é negativo Então 64 Dividido para 2 Vai dar o que? 30 E 2 32 Fecha parênteses Mais 1 Mais 1 Não tenho mais adição Quer dizer Não tenho mais divisão Agora eu só tenho Uma subtração E uma adição O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu posso mexer nesse mais 64? Não Repete ele Posso tirar do parênteses? Pode Precisa colocar esse mais do lado de 64? Não Quando o primeiro número é positivo Ele não precisa aparecer o sinalzinho de mais Só se quiser É facultativo Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal Tem o sinal dentro do parênteses E tem o sinal fora do parênteses Nesse caso eu tenho que fazer A não ser que aqui fosse uma potência Aí eu tinha que resolver a potência primeiro Só que tem um dentro e tem um fora Eu tenho que fazer o jogo de sinal Sinais iguais Menos por menos Sempre será positivo Então vai ficar mais 32 Repete o mais 1 Tem uma expressão aqui Mais 64 Com mais 32 Sinais iguais Conserva o sinal E soma Certo? Vai ficar 96 Mais 1 Mais 96 Mais 1 Repete o sinalzinho de mais Soma 96 Mais 1 Que é igual a 97 Beleza gente? Então resolvemos aqui As nossas duas questões Vamos para 50 Ok? Certo Questão 50 Diz assim Associei a primeira coluna De acordo com a segunda Na letra A Aqui eu tenho Menos 2 Elevado a sexta potência Gente Olha aqui Observem uma coisa Esse menos Não está entre parênteses Certo? Se ele não está entre parênteses Eu resolvo a potência Separadamente Esse menos permanece Certo? Por que? Porque não está entre parênteses Se fosse assim Se fosse nesse caso Aí o resultado seria positivo Porque o expoente é par Só que aqui o menos Não permanece Não pertence à base Então ele vai continuar Com esse sinalzinho de menos Certo? Aí eu vou resolver Só quanto é 2 elevado a sexta Então menos 2 Elevado a sexta É igual Menos alguma coisa Porque esse sinal aqui permanece Por que? Porque não está entre parênteses 2 elevado a sexta Gente É 2 vezes 2 Vezes 2 6 vezes Certo? 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 16 vezes 2 32 32 32 vezes 2 64 Então eu tenho aqui Menos 64 Então letra A É 5 Coloca um A aqui No 5 Na letra B Eu tenho Menos 3 Entre parênteses Observa Menos 3 Entre parênteses Elevado ao quadrado Gente Quadrado é expoente par 2 é expoente par Então independente da base Independente do sinal da base Esse resultado eu sei que vai ser positivo Certo? Então eu tenho aqui Menos 3 Elevado ao quadrado Vai ficar assim O menos está entre parênteses Então o menos pertence à base Então vai ficar Menos 3 Vezes Menos 3 Quando eu faço esse jogo de sinal aqui Menos por menos Sempre vai dar mais 3 vezes 3 9 positivo Ok? Então eu tenho aqui Menos 3 elevado ao quadrado 9 positivo Letra B Aqui na quadra Ok? Na letra C Eu tenho Menos 2 Elevado ao sexto É parecida com a Só que acontece que o menos aqui na C Está entre parênteses A base está entre parênteses Então o resultado vai ser positivo Por quê? Porque o expoente é par Base negativa Expoente par O resultado sempre vai ser positivo 2 elevado ao sexto Eu já sei que é 64 Só que nesse caso O 64 vai ser positivo Então está aqui 64 positivo Letra C Na 2 E aqui Na letra D Eu tenho a seguinte expressão Menos Abre o cochete 2 elevado a 1 Mais 3 elevado a 0 Fecha o cochete Elevado ao quadrado Essa é mais um pouco complicado Vou copiar ela aqui Para a gente resolver Bem detalhadamente Pronto Está aqui Como é que vai ficar Esse menos aqui Observem Está fora de tudo Então esse menos aqui Gente Permanece até o final Eu sei que o resultado vai ser negativo Porque tudo que está aqui dentro Não vai interferir nesse sinal Por que? Porque ele está fora de tudo Então ele vai permanecer até o fim Ou seja Repete ele Para o próximo passo Abre o cochete Resolve essa potência Quanto é 2 elevado a 1 É 2 Toda base elevada a expoente 1 É igual a própria base Mas Pessoal Toda base elevada a expoente 0 O resultado sempre será 1 Não importa quem seja a base Isso aqui elevado ao quadrado Certo? Então repete o menos novamente Porque ele está fora de tudo Ok? E vai ficar 2 mais 1 Que é quanto? 3 elevado ao quadrado Tá? Ah professor Se eu quiser repetir esse cochete Pode? Pode Vai interferir alguma coisa? Não O menos continua fora Se o menos continua fora O menos vai permanecer no resultado E eu vou resolver só a potência Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3 Quanto é 3 vezes 3? É 9 Então eu tenho menos 9 Como resultado Ok? Vamos procurar aqui Letra D Menos 9 Aqui D Menos 9 E para encerrar aqui Letra E Que é 2 elevado a sétima Menos 2 elevado a sétima Certo? Gente Essa daqui é muito óbvia Né? Eu não sei qual é o resultado de 2 elevado a sétima De cabeça Né? Mas eu sei que 2 elevado a sétima Cadê? 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 2 elevado a sétima É 64 Então 2 elevado a sétima Vai ser 64 vezes 2 É só acrescentar mais um 2 Vai dar 128 128 Certo? Então no caso aqui vai ficar 128 Menos 128 Né? 2 elevado a sétima Menos 2 elevado a sétima Quanto é isso? É 0 Certo? Então letra E Aqui ó No 1 Ok? Então gente Questões resolvidas Certo? Questões resolvidas Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês aí Já se passaram 20 minutos De gravação Eu disse que continuaria com o novo conteúdo Né? Que é radiciação Porém Não vai dar tempo, tá? Porque a aula vai ficar muito extensa E aí se torna um pouco chato Então vai ficar pra próxima aula A iniciação desse conteúdo de radiciação Beleza? Pra essa aula Vai ser só essa correção Dessas duas questões aí Que foram as mais requisitadas Beleza gente? Então é isso Espero que tenha entendido Espero que tenha sanado qualquer dúvida aí E até a próxima aula Beleza? Tchau, tchau